Agora a gente conversa com os atletas que estão participando aqui da avaliação para o Vitória da Conquista Esporte Clube. Meu amigo Nicolas, da empresa Barra Gesso, fala para a gente a expectativa de participar de uma avaliação que poderá dar oportunidade para que você possa ingressar na carreira de futebol profissional, Nicolas. Agradecer o Conquista, por eu estar organizando uma peneira, o Lula Costa, e ajeitar as oportunidades e trabalhar dentro de campo para trazer os objetivos. Você se preparou para ser submetido a essa avaliação deste domingo? Muito tempo, dedicação, trabalho, academia, trabalhando sempre para dentro de campo dar o máximo possível. Muito bem, então deixa uma mensagem para todos os jovens que vivem em busca dessa oportunidade. É sobre os jovens virem, correr atrás, trabalhar certinho, correr atrás dos objetivos, né? E esperar as oportunidades, né? Aparecer para o pessoal dos times virem e trazer o time para fazer as peneiras, né? E aí os jovens têm que aproveitar a oportunidade, né? Como têm idade. E isso é isso, né? É o blog da Barra Sem Preatividade com a sua credibilidade.